Fala pessoal, beleza? Evandro da TW Assistência, vou mostrar pra vocês hoje aí, ó, tá? Esse é um 7 head, vou mostrar pra vocês hoje aí como faz pra retirar a bateria do aparelho, tá ok? Já retirei a tela aqui, vou mostrar pra vocês. Existem duas colinhas aqui, no qual você puxa elas pra poder retirar a bateria, só que a galera reclama bastante aí que elas se rompem, tá? É devido ao seguinte, pra retirar a bateria tem que tirar toda a parte do vibra aqui do aparelho, tá? Vamos lá retirar os parafusos, lembrando que esses dois parafusos são os que seguram os flex aí. Vídeo rápido aí mostrando pra vocês, pra vocês conseguirem retirar essas baterias aí sem muita dificuldade, beleza? Lembrando sempre, por se tratar de um aparelho eletrônico, tá? Utilize sempre espátulas plásticas aí. E estamos aqui, com a colinha aqui, como vocês podem ver. Ela é meio chatinha de pegar, então vocês podem usar a pinça aí pra começar a retirar, tá? Como vocês podem ver, sem a parte do vibra aí não tem dificuldade nenhuma pra fazer a retirada dessa cola, tá? Prontinho, galera. Bateria retirada 100%, sem danificar a bateria, sem ter que aquecer o aparelho, nem nada, tá? Como vocês podem ver aí, hein? Tranquilo pra retirar, certo? Vou ficando por aqui, em breve aí vou lançar mais vídeos aí pra vocês. Um abraço, até mais!